Olá, tudo bem? Hoje o vídeo nós vamos falar sobre YouTube. Muitas pessoas têm deixado um comentário, têm me perguntado para eu dar dicas de como começar um canal, pedindo para que eu vá visitar os canais, para eu dar uma olhada, para ver o que eu acho dos vídeos. Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para dar dicas, meu canal ainda é muito pequeno, mas eu vou tentar passar nesse vídeo para você algumas experiências, alguma coisa que eu aprendi aqui na Escola de Criadores. Eu fiz um curso recentemente e eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que eu aprendi. O que você precisa fazer para criar o seu canal? A sua conta é fácil, muitas pessoas já têm a conta aqui. O segundo passo é monetizar os seus vídeos. Cada vídeo que você postar é bom você monetizar. Eu monetizei o meu canal só depois de quatro meses que já estava aqui postando vídeo. Mas assim, é super simples, tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando a você monetizar, tem passo a passo. Eu também já indiquei um vídeo que me ajudou muito, que foi o vídeo da Tati do blog Gloss Laranja. Eu vou deixar esse link do vídeo aqui. Se você seguir o passo a passo, você consegue monetizar. Depois de você monetizar o seu canal, uma coisa que eu acho muito interessante é você organizar a cara do seu canal. canal. Assim que a pessoa clica e que você entra no seu canal, o banner, todas as organizações, playlists, essas coisas, é a cara do seu canal. Então é preciso que você organize de uma forma clara, precisa que as pessoas entrem no seu canal e saibam. Quantos vídeos você vai postar por semana? Quais os dias e quais os horários? vídeos? No meu canal, no meu caso, eu vou confessar, eu não consigo falar, olha, meus vídeos vão ser publicados segunda, quarta e sexta, às quinze ou dezoito horas, que é geralmente quando eu posto. Eu tenho um medo e uma certa resistência de colocar isso no banner do meu canal e depois eu não conseguir cumprir isso para você. Então eu não coloco. Mas o importante é que todo mundo que entre no seu canal saiba, saiba quando você vai postar vídeo. Então se você tiver esse comprometimento, é super importante e é recomendação também do YouTube que você coloque. Outra coisa também, você tem que organizar as suas playlists. Interessante que você coloque no seu canal as playlists organizadas. Culinária. Se você faz vídeo de culinária, você cria uma playlist só com esses vídeos. Faça você mesmo. Se você faz esse tipo de vídeo, cria uma playlist só com esse tipo de vídeo. Então se você organizar dessa forma a página inicial do seu canal, fica mais visível, as pessoas vão ter um acesso melhor aos seus vídeos, aos vídeos mais antigos, aos mais recentes. No próprio YouTube mesmo, eu costumo dizer que eu fuço muito. A gente tem que fuçar, mexer. Tem vários mecanismos dentro do próprio YouTube mesmo que você pode lançar a mão, que você pode estar usando. Então assim, uma página bem organizada, a pessoa que já entra de cara e que vê lá todos os vídeos de uma forma assim organizada, a pessoa acaba até se inscrevendo no seu canal. Outra coisa também muito importante são as capinhas dos vídeos. Eu vejo assim, muitas pessoas não fazem aquela capinha. E uma coisa que foi passada para a gente também, nesse treinamento do YouTube, é que é muito importante a capinha dos seus vídeos. Porque é através dela que existe a propaganda da pessoa de visualizar aquela capinha bem feita e a pessoa clicar no seu vídeo e querer assistir. Então isso é extremamente importante. Eu assim, muitas coisas eu quero falar para você. Eu fui descobrindo sozinha, porque eu sou uma pessoa muito observadora. E quando eu fiz esse treinamento do YouTube, muita coisa eu já sabia. E muita coisa, outros amigos meus, amigas minhas, que já tinham feito o curso antes, também já tinham passado para mim. Que a gente seja muito objetiva no seu vídeo. Não fique de rodeios. Dê logo a sua mensagem e fale aquilo que você quer falar. Eu vou falar para você. Nossa, sou perfeita? Não. Ainda tenho muito o que aprender aqui no YouTube. Queria até falar que se você estiver aí assistindo esse vídeo e que se quiser deixar uma dica, uma sugestão, fique à vontade. Toda sugestão é super bem-vinda. Para a gente melhorar o nosso canal, para a gente fazer um trabalho bacana. Então eu ainda tenho muito o que melhorar. Estou fazendo esse vídeo mesmo, porque muitas pessoas me pediram. E eu poderia ficar aqui horas falando sobre o YouTube. Isso aí é uma conversa para a gente sentar, tomar um café e ficar a tarde inteira falando. Mas eu acho que essas dicas são as básicas, né? Para você começar um canal. Criar o seu banner, falar para a pessoa que está te assistindo os dias que você precisa, os dias que você vai postar. A banda de quando você vai postar vídeo, quais os dias, os horários. Se não for possível, colocar vídeos novos toda semana, que é como eu faço. Sistematizar o seu canal. Uma coisa também super importante é você colocar um vídeo de apresentação. Para você falar do seu canal, para você falar qual o conteúdo que você vai tratar ali. Eu tenho esse vídeo. Para a pessoa que não é inscrita no meu canal, logo assim que ela entra, ela visualiza esse vídeo. Tem que ser um vídeo super curtinho mesmo, só para você se apresentar. Também é super importante. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Basicamente é isso. É claro que eu poderia ficar aqui falando horas para você, mas se você quer realmente começar o seu canal, para você que está começando, eu acho que essas dicas são super claras. Faça o seu banner, organize o seu canal, crie as suas playlists. Faça o seu vídeo de apresentação e vai à luta, que com certeza o seu canal vai crescer. Uma outra dica também super importante é a assiduidade. No treinamento do YouTube foi falado muito isso para mim, para a gente ter uma certa assiduidade, para colocar vídeos sempre, para não deixar o seu canal meio que assim abandonado, colocar um vídeo uma vez ou outra. Isso realmente não traz uma credibilidade para o seu canal. Então, as pessoas vão esporadicamente... Essa aí é a vida de YouTube. Você está gravando e o cachorro do vizinho entra no meio da sua gravação e te atrapalha. Mas é assim mesmo. Bom, gente, então, como eu estava falando, a pessoa não cria aquela certa credibilidade de estar ali sempre. E às vezes as pessoas também acabam esquecendo de você. Então, é super importante a gente ter essa assiduidade. E eu acho que assim, a princípio é isso. Eu espero ter falado, ter tirado algumas curiosidades de cada um, né? Que esteja aí do outro lado me assistindo. Mas vocês podem deixar suas perguntas, com certeza eu vou responder. Posso fazer um outro vídeo também falando um pouco mais assim detalhado. A princípio, para se começar um canal, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu, quando comecei, eu não... Então, gente, é isso. Espero muito ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, claro, dê um joinha para mim. Compartilhe com seus amigos. Se você está chegando agora, também se inscreva no canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!